Foi preso no Vale do Aço um homem de 39 anos apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito de ter matado uma mulher. Essa ação criminosa foi registrada no último fim de semana na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado. A vítima tinha 36 anos. Sobre esse caso a gente conversa ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que tem outros detalhes desse crime, Roberto. Boa noite para você. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record esta quarta-feira. Saulo, as investigações são coordenadas pela DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em João Molevade. Segundo as informações, Saulo, a mulher, essa senhora de 36 anos, foi assassinada pelo principal suspeito, que era o amante dela. Segundo informações, esse homem de 39 anos matou a facadas, essa mulher de 36, que estava desaparecida há 14 dias. O corpo foi localizado, soterrado, a mais de 7 metros de profundidade no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado. O investigado confessou ter matado a mulher a facadas motivado por ciúmes e também com o intuito de ter a guarda do filho exclusivamente para ele, Saulo. A mulher manteve um relacionamento por 4 anos e teve um filho, hoje com 2 anos de idade, mesmo sob ameaças. Durante as investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de João Molevade, onde a vítima morava, em São Gonçalo do Rio Abaixo, que é a cidade em que o suspeito, o investigado agora, mora, e também em Antônio Dias, onde ele foi localizado e preso. Portanto, uma série de linhas de investigação para poder descobrir, portanto, o desaparecimento dessa mulher, 14 dias para você ver. Então, a polícia teve que buscar várias informações, traçar metas e também ter à disposição o serviço de investigação para poder conseguir localizar essa mulher e tentar desvendar esse crime macabro que aconteceu lá em São Gonçalo do Rio Abaixo. Saulo.